Qual é o problema, amiga? Por que a vidente não te responde? Eu não sei, mas sem as poções dela, minha família está arruinada. Sangue saindo da casa. Algo não está certo. Poboletas. Alguém perdeu muito sangue. Eu carrego esta dor com graça, Freya. Mas por favor, me dê um sinal. Eu agradeço a sua gentileza. Suas feridas são graves. Não é melhor descansar na cama? Eu te levo para casa. Não é uma ferida. Mas o sangue é meu. Eu fiz a poção. A benção de Freya. Para ajudar as plantas a crescerem. Hidromel de sangue. Que bom. Você já sabe. Da minha dor brota a vida. Eu peço. Me ajude a ir até a clareira. Os campos precisam do hidromel de sangue. Tem uma camponesa na sua casa que também precisa dele. Ela está desesperada, aguardando por você. Ah, não. Mas os meus campos. Se eu fracassar, a safra estará perdida. Por favor, me leve à próxima pedra de sangue. Vidente? A dor se enrompe. Mas tenho de terminar o ritual. Eu poderia levá-la até a próxima pedra de sangue, para ela terminar o ritual. Ou poderia levá-la de volta até a casa dela, onde a camponesa a aguarda. Este é o local. Ainda tem forças para terminar o ritual? Sim. Só preciso de repouso. Depois vou fazer o cântico espalhar hidromel de sangue. Devo fazer isso sozinha. Compreendo. O que mais posso fazer? Você já fez o bastante. E por isso eu agradeço. Mas volte em alguns dias, para ver os campos prosperando. Assim farei. Adeus, vidente. Que os deuses olhem por você, pessoa gentil. Adeus. Adeus.